Esse é meu rio Na Bruc Livraria, nossa querida repórter e apresentadora Cida Moraes conferindo o dia da poesia. Estivemos lá! Esse é meu rio E Cida Moraes hoje invade aqui o lançamento do livro chamado Luzes da Ponte Invisível, de Fernando Sá. Cida Moraes hoje invade a cultura. Hoje, se não me engano, é o dia da poesia, pode ser? É o dia nacional da poesia, é Castro Alves, por isso é o dia nacional da poesia, é o nascimento dele. Fernando Sá, hoje você está lançando o seu livro. Meu livro Luzes da Ponte Invisível. A Ponte Invisível é a poesia e Luzes da Ponte Invisível é tudo que vem da poesia. É a vida, a vida é poesia, o ser humano é poesia. Todos nós somos poesias e somos poemas também. Ai, que delícia! E a senhora? Hoje veio comprar um livro de poesia, um passarinho me contou que estava... Tem alguém fazendo aniversário aqui? Não sei, é a glória. Tem, tem, é a bafa! Eu não vou dizer a idade, porque ela está tão poderosa, né? Quando é muito jovem, a gente também pega a câmera e quando passa dos 20, também pega. Obrigada. A senhora gosta de poesia? Adoro. Gente, Luzes da Ponte Invisível. Na realidade, a gente está precisando de muita ponte invisível, porque para viver atualmente, só com muita poesia, galera. E vamos contribuir para a arte, porque quem não lê, não fica informado. E quem lê poesia, fica com um coração mais genial, mais generoso. A alma fica branda e, com certeza, floresce, né? Novos caminhos, pode acreditar, né? Eu estou muito contente com a presença de todos vocês. É uma noite de alegria, é uma noite de alegria, é um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo. Eu faço, já fiz vários saraus no Rio de Janeiro, faço atualmente no Joia, no Cine Joia, Poesia Joia, com Caio Trindade e Denises Trindade. Enfim, o que me deu possibilidade de vir a escrever esse livro. São contos, poemas, raicais, crônicas, enfim. Tudo misturado. Como é a vida, né? Como deve ser a vida, né? Tudo junto e misturado. Ai, gente, tudo junto e misturado é o programa Gente Carioca. Acontece tudo nesse programa. Acontece lançamento de livro, acontece, gente bonita, acontece... Abafa o caso, não vou contar mais não, vou mostrar, tá? Que é melhor. Canal 6, sempre, de sexta pra sábado, meia-noite. Não vai sem o gordo, porque o gordo agora saiu. Agora tem a loura incomodando você na sua telinha. Canal 6. Há crianças de novo correndo pelas flores. Há andorinhas no céu anunciando o verão. Há voz do cantor cantando o amor. Há paz de meus momentos no meu coração. Cairo Trindade. Maravilha, sim. Pensar em você me lembra de uma harmonia, de uma beleza, de uma arte. E de um momento especial, que é Declamar Poesia, é um espetáculo. Obrigado, Cida. Terceira vez que eu dou entrevista pra você, já tô virando freguês. E é sempre um grande prazer, você é muito linda. E eu fiquei muito feliz em saber que o autor conhece você e é seu fã também. Agradeço muito as suas palavras. Adoro dizer poesia. Aliás, fui uma das primeiras pessoas no Rio que começou com essa moda de saraus, de recitais. E continuo fazendo isso. Então, hoje aqui, cada um lê um texto, um poema do Fernando Sá. E depois diz algum poema da sua própria autoria. Isso já é uma tradição no Rio de Janeiro. Então, é super bacana, porque não fica uma noite só de leitura. Só leitura ficaria meio monótono, monocórdio. E... Isso é verdade. Não é? Então, os poetas... Quero agradecer a você. Eu tô... Mas é assim, aqui é na hora. Na hora, que maravilha. Gente, tem vinho, tem champanhe. Olha que delícia, hein. Eu tô trabalhando, mas... Ah, vamos... Só fazer uma... Um brindezinho, né? Um brinde. Um brinde, inclusive, antes de tudo, um brinde ao programa Gente Carioca. Adoro! Canal 6. Canal 6. Claro que eu não vou... Não vou proibir. Eu vou ter que roubar de você uma poesia. Um haikai, que é um poeminha de três... Um poeminha japonês, que foi adaptado aqui no Brasil. E tem três versos, é mínimo. Como não fossem os quases, eu teria encontrado o meu oásis. Miragem, se chama. Gente, adorei, cara. Agora sei por que que... Não sei se é casado, mas as mulheres ficam apaixonadas por cada poesia. Porque, gente, você quer encantar uma mulher ou um homem, é você falar uma poesia. É verdade. Sabe disso? Sei disso, sei disso. Inclusive, existe um filme baseado num grande romance que é... Então, no romance Sirranou de Bergerac, já existe essa teoria de que a poesia encanta, seduz e é capaz de gerar um grande amor. Obrigada, cara. Trindade. Gente, carioca sempre. Com arte e poesia na alma. Que é a coisa melhor. Leila Wallia. É poetisa. E... Escreveu um livro. Como é o nome do seu livro? Sereia do Rocha. É um livro de crônicas. Livro de uma carioca. Cheio de história pra carioca. Imagina se ela não tem cara de carioca, né? Carioca é da gema, carioquíssima. Da gema, da gema. Nasci em São Cristóvão. Acho que São Cristóvão é o centro do Rio, né? Posso declamar pra gente agora? Curtinha, de Adélia Prado. Deus é mais belo que eu. E não é jovem. Isso sim é consolo. Tereza Cristina. Esse... Olhos azuis. Você pode perceber que tem uma poesia nesse olhar, né? Já tô sentindo. Tereza Cristina, claro, ela não se furtou de ter uma editora. É verdade. Uma editora que já tem 15 anos e publicando principalmente poesia no Rio de Janeiro. Mas também fora do Rio, em vários outros lugares. Antigamente as pessoas falavam assim, Ai, porque a poesia é muito difícil. Porque a poesia é difícil, né? É mais difícil de ser publicada, de ser lida. Mas a poesia precisa ser publicada. Porque senão jamais será lida e jamais será vendida. Eu digo que só vende se tiver a venda. Se tiver a venda, vai vender. E qual o gênero de poesia que você mais gosta? Eu gosto dos poemas intimistas. Aqueles que, como Cicile Meirelles, aqueles poemas que falam mais ao coração. Mas todo tipo de poesia é válido. Mesmo os épicos, os poemas longos, né? De poetas que gostam de escrever sobre um tema, fazer um livro só sobre o mesmo tema. Hoje seria aniversário do Castro Alves. Castro Alves. Hoje é aniversário dele. E a gente costuma comemorar nesse dia o dia da poesia. Justamente por ser nascimento de Castro Alves, que foi o maior poeta brasileiro. Sem querer abusar. Já abusando, que eu sou abusada. Nem queira saber. Vou te pedir, você pode declamar uma poesiazinha bem pequenininha? O oceano te contorna, ilha protegida. Tuas mãos transformam tudo em movimento. Asas de um voo ainda não iniciado. Assim como os poemas. Cordas verticais. Para subirmos e descermos o abismo. Gente, não troca de canal, porque tem muita coisa acontecendo hoje nesse programa. Tô com você, tá? Patrícia Pinho. Atriz. E uma atriz, pelo que eu tô sabendo, uma excelente atriz. Ela normalmente, você pode ver lá na telinha, né? Da Globo. No Zorra Total. É no Novo Zorra, que a gente agora volta em abril. E eu tô também preparando um documentário sobre a gangue pornô. Com o Márcio Trigo, direção do Márcio Trigo. E o Fernando Sá também tá nesse projeto. A gente tá bem animado. Hoje em dia, fazer projeto no Brasil tá complicado, né? Exatamente. Então, a gente tá... Ela respirou, ela... Buscou, você busca aqui. A gente tinha dois caminhos. Ou ficar esperando um edital, o dinheiro aparecer. Ou pegar essa história que é sensacional e começar a pré-produção. E tentar depois vender, viabilizar, enfim. A gente optou por fazer uma coisa bem guerrilheira, bem anárquica. Que eu acho que é uma sacada também da gangue. Me fala... Me conta um pouquinho dessa história. Do Cairo, da gangue? Não, mas... Coisa sensacional, né? Um grupo de poetas que nos anos 80 recitavam poesias eróticas. E chegaram a fazer um manifesto pornô. Uma passeata, todos nus na praia de Ipanema. É um evento que hoje em dia a gente nem poderia pensar. E a repercussão foi nacional. O presidente Figueiredo chegou a fazer um... Convocar um ato contra a pornografia. É maravilhoso isso, né? Ele é pra mexer com o Figueiredo, porque fora cavalo, né? Que ele adorava cavalo. Agora tinha que ser um pouco de pornografia. Porque ele tava muito sisudo. É, não. E foi um grupo sensacional. De pessoas maravilhosas, muito ousadas, muito modernas. E eu acho que é um grito de liberdade pro pessoal de hoje. A gente tem que registrar esse momento que é super importante. Dessas pessoas super queridas. Principalmente o Cairo e a Denizes. A pergunta é a seguinte. Você poderia declamar uma coisinha que eu sei que você... E não. Você não preparou nada? Não, eu. Nem um pensamento, alguma coisa? E não, nem super. Hoje em dia é um momento da arte. Ai. Algum diálogo, algum monólogo que você tenha feito? Então eu vou recitar um... Eu tô ensaindo Shakespeare com A Miradade, A Tempestade. E é um trechinho que é o seguinte. Fala sobre o ator, né? Que nós somos feitos na matéria dos sonhos. Eu acho belíssimo, né? Lindíssimo, curto, mas de uma profundidade acima. Que a gente às vezes tem que pensar um pouco, né? É. E nós não somos feitos de dinheiro ou de glamour, né? Mas na matéria dos sonhos. Eu acho tão lindo. Patrícia, obrigada. Um beijo. Beijo, amor. E sucesso. A gente vai te ver, Natalinha, tá? Obrigada. Beijo. Se demoraste para o Dia de Carioca, vendo poesia, vendo arte. E lembrando, sabe de quem? Do Resky. É contigo, Resky. Esse é meu rio. Supervideoprodutora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634 Esse é meu rio.